Estou a demorar um bocadinho, não é? Não, 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 não. Mas vai valer a pena, são 100 produtos da Garnier e da Maybelline. Ela! O que é isto? Obrigada! Obrigada! Pessoal, isto é tudo o que vocês podem receber se participarem no meu giveaway. Não, estes produtos são para ti. Nós vamos ter-vos para o teu vencedor ou vencedora. Estes produtos são para mim? Não sei, vamos contar, vamos contar. Não parece tanto, porque estes são mais pequeninos. Maybelline, cadmium, ultra soft. Como é que é, pessoal? Está lá? Eu sou a Carly e hoje trago a nova menina linda da Eucarines. Carlyna Morteira no Instagram e no YouTube também, não é? Já vi a gente não tem nada. E vai te ir um vídeo novo hoje. Está agora lá, portanto. Depois deste vídeo vão lá e subscrevam o canal da Carlyna e sigam no Instagram também, ambas as de hoje. Antes de começar o vídeo e de explicar como é que vai ser o vídeo, há umas semanas, tipo boias semanas atrás, sim um vídeo no canal da Maybelline de Portugal, linda com make-up, com a linda Kelly Bailey, com... Sabe o que é que é que eu estou genérico? O Paulo Sousa. Meu Deus, eu sou o Paulo Sousa. Então Kelly Bailey, eu participei, portanto vão lá ver. Vou deixar aqui o cartão e também na descrição, portanto passem lá. Gostei muito de lá ir. Agora, passar para o vídeo. O que é que vamos fazer hoje? Atrás de nós temos um ecrã verde, que com as nossas skills de edição, vamos colocar-nos em vários sítios, que nós não vamos saber quais são. Para quem vê televisão sabe que existem muito aquelas reportagens, principalmente no Jornal da Noite, tipo Ah, então Roberto Nunes de Carvalho, onde é que tu estás? Não sei o que é. Então, vamos ser isso. Às vezes eu vou ser uma repórter e ela é que vai estar no sítio, que não vai saber onde está, mas eu vou saber. E depois, às vezes, ela é que vai ser a repórter e eu vou estar num sítio que não sei onde está, mas vai estar à minha trás. No caso não tenham percebido nada, depois ao longo do vídeo vão perceber como é que isto é. Então, eu vou começar, obviamente, Carly e Santos sempre no comando. E é agora que vamos passar em missão para a Carolina Morteira. Estás aí, Carolina Morteira? Sim, sim, Carly, estou aqui. Desculpa, não estou a ouvir muito bem, aqui está há muito barulho. Tem havido grandes tempestades aqui nas Caraíbas, muito vento. Foi avisado que vai chegar um furacão, por isso está aqui muito barulho, muita confusão. E como é que vão assimilar as coisas? Como é que vão proteger as coisas que estão aí dentro? Ainda não sabemos bem como vamos fazer. Está a ser muito complicado aqui, mas vamos tentar resolver o problema o mais breve possível. E as instalações, são à prova de tempestade? Não, não são, por isso vai ser muito complicado mesmo. As pessoas estão em risco de vida. Eu tenho que sair daqui rápido, porque senão provavelmente também vou perder a minha vida. Isto está mesmo muito complicado, muito sério. Então, mas aí estão aí muitas pessoas e só preocupas com as pessoas? Não, também estão cá animais, atenção. Há muitos animais. Nós temos aqui um zoológico, mesmo ao pé, nas Caraíbas. Está a ser muito complicado. Os animais estão em risco de vida também. E claro que são tão importantes como nós pessoas. Nós estamos a tentar resolver o problema máximo. Vou tentar saber mais informações acerca do que está a passar. E já transmito, Carly. Ok, obrigado. Depois ela acertou. Era um zoológico. E a Alice estava lá. Mas qual é que eu já pensei nisso? É tudo bem, não é isso? É tudo bem, não é isso? É tudo bem, não é isso? Eu já pensei. Isto é bem complicado. Então, vou tirar aqui o papelinho para sabermos onde é que a Carly vai parar. Linda. Então vou transmitir para a Carly para ver o que se está a passar neste local. Carly, diz-me o que é que está a acontecer aí? Boa tarde, Carlyna. Está um dia ótimo. Está um clima a menos. Está muito sol a bater aqui nas plantinhas. Está aqui a decorrer. Está aqui a decorrer. O festival está a correr tudo em condições. Estão muitas pessoas. Estão sempre me oferecer cerveja. Tempo sempre. Estão a oferecer cerveja. Mas eu estou a trabalhar. E eles vão saber que eu estou a trabalhar. E não posso. Não posso. Mas Carly, diz-me. Pode haver cerveja aí dentro? Claro, claro, claro. Certeza. Então, mas por mais de 16 anos. Por mais de 16 anos. Mas as pessoas não estão sentadas, calmas, a ouvir a pessoa a falar. Alguns estão sentadas, sim, na relva. Mas a maioria está de pé a sentir o som. Mas o espaço não é fechado. Há algo assim mais fresco, mais frio, mais calmo. Sim, sim, sim. Há ali um espaço. Que é onde eu me encontro agora. O sol está muito quente lá fora. Portanto, estou aqui dentro. Para refrescar um bocadinho. Estás a aproveitar para pedir ajuda. Adeus. Adeus. Eu peço a Deus para que hajam mais coisas assim. Sim. É porque é muito bom trabalhar em televisão para poder ir a estes eventos. E então não sabes mais nada em relação a isso. Como é que está a correr essa cerimónia tão importante. Cerimónia muito importante. Em Fátima, aí onde tu estás. Em Fátima. Pois, o festival é o festival de... Obrigado Deus, chama-se assim o festival. Sim, estou a perceber. Ok, então está tudo bem. Está tudo, tudo, tudo. Ok, pronto, vamos terminar aqui a entrevista. Obrigado, cara. Obrigado, obrigada. Então é piada na igreja. Eu não sabia o que é que eu ia dizer. Porque eu não queria dizer o que é que era. Mas assim, está bem à toa. E com o já costume da nossa parte, iremos dar mais informações sobre aquilo que se está a passar em direto com a nossa repórter, Carolina Morteira. Vamos então estabelecer aqui a ligação, por favor. Olá, Carly. Já está tudo. Muito fraca. É com o enorme privilégio que digo que estou no planeta Marte, aqui a fazer grande reportagem. É muito, muito importante saber que vai existir vida aqui em Marte, dentro de poucos anos, visto que o planeta Terra em breve irá acabar com todo o problema que existe à volta da camada do Ozono. Mas não acha um pouco estranho... Desculpa, Carly, está a cobrar a ligação. Isto é muito complicado aqui no espaço. Desculpe, desculpe. Mas não acha assim estranho estar a ver um evento logo nesta altura tão dramática? Sim, exato. Houve aqui uma festa em Marte. Estão aqui muitos aliens aqui ao pé de mim. Eu vou entrevistá-los mais daqui a pouco, mas eles estão a adorar a festa. É a primeira festa que eles têm, acho eu. O ambiente aqui está muito bom. E são os aliens que vão participar? Sim, também, também. Há aqui também pessoas. Nós viemos todos num foguetão, cheio de pessoas. Éramos cento e poucas pessoas num foguetão. E eu vim aqui fazer uma reportagem, não só para avisar, alertar, que iremos ter em breve um novo lar para viver, mas também para falar sobre o festival que está a haver aqui em Marte. E que alien... Qual é o seu alien preferido, diga-lá? Eu não sei, ainda não conheci bem os nomes. Mas há aqui uma banda de aliens que é muito, muito conhecida aqui no planeta Marte. Sim. Ah, é para fazer a entrada? Vão tocar para fazer a entrada? Sim, claro, claro. Depois, mais tarde, irão chegar... Vai chegar a Beyoncé, do concerto principal, claro. Ela vem daqui a nada no seu foguetão jato. E também ela vai participar? Sim, vai, vai, vai. Para que lado? Em que lado? No lado direito. No lado direito do palco. Eu sei que você é nova aqui, mas eu sei um bocado estranha a designação que você faz aos jogadores, chama-se de aliens. E também é o sítio onde está, mas onde é que está mesmo? Em Marte? Porquê que está a chamar Marte? É o nome? É assim, eles geram um nome novo ao campo. O campo chama-se Campo Marte, aqui na Ericeira. Vai ver um jogo muito importante de futebol. Decidimos chamar, além dos discos, que o campo se chama Marte. E a Beyoncé sempre vem, milagre? Sim, eu já sei. Ninguém sabia disto hoje, por exemplo. Como é lógico, a Beyoncé vai fazer a abertura aqui do jogo, deste jogo tão importante. A Beyoncé vai cantar e vai dar tudo aqui para começarmos a ver os nossos jogadores. Já sabem, a Beyoncé vai estar na costa da Caparenga, no estádio. É verdade, não pecam. Era onde? Está. Bom, eu disse a Ericeira. Depois gostei da Caparenga. Eu disse a Ericeira. Vou tirar o papelzinho, vamos descobrir para onde. É que a Carly vai. Olá, boa tarde. Vamos então passar a nossa ligação para a Carla. Carly, estás a ouvir-me? Onde te encontras neste momento? Sim, Carly, é para cima essa desculpa. Agora não estou com muita boa disposição para a televisão. Nem posso falar um bocado muito alto, isto é uma situação que requer esse cuidado. Diz-me, onde é que te encontras? Eu estou à beira, à porta da igreja de São Pedro. E neste momento, o que é que vais fazer? Diz-me, conta-me, os nossos telespectadores que são ansiosos por saber o que se vai passar aí. Eu vou acarinhar as pessoas que tiveram essa perda enorme na catástrofe natural que aconteceu. Ok, mas não vai haver nenhuma inauguração. Foi-me transmitido que ia haver uma inauguração nesse local, que é um local muito estranho, mas que ao mesmo tempo é muito necessário. Ah, sim, 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 sim. Ah, pois, pois, pois. Eu fui destacada para esse trabalho, sabe, para a inauguração, só que aconteceu aqui um funeralzinho e pronto, eu vim aqui dar as pessoas amuzadas à família. Mas eu já vou voltar lá para a inauguração do ateliê de sapateiros. Mas tinham-me transmitido que era outro tipo de local, um local que é muito importante para as pessoas. Sim, mas o ateliê de sapateiros é muito importante para as pessoas. Ok, é um lugar mesmo muito importante, uma necessidade importante. Sim, e está dentro de um supermercado, que está dentro de um shopping, que está dentro de um parque natural. Ok, então aí nesse parque vai haver a inauguração desse sítio muito importante para nós, para as nossas necessidades básicas. É um centro de saúde, sim, 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 é um centro de saúde. Ok, e no centro de saúde? Um hospital, sim, um hospital. E nesse local também há esse local para, então, as necessidades básicas que nós visitamos. Sim, sim, tem um sistema sanitário muito moderno, com novas tecnologias, sanitas que empurram se não tiver a sair. Ok, é muito bom o sistema, exato. Já tinha ouvido falar muito bem disso, mas pronto, Carly, vamos então cortar agora a ligação, em breve já transmitimos outra vez. Fica à espera. O que era? Casa de banho. Casa de banho. Cheguei lá. Cheguei lá. Vamos então, sem mais demoras, passar para o direto com mais uma vez a Carolina Morteira, a qual já estão habituados com o seu profissionalismo. Carolina, estás a ouvir? Olá, boa tarde, Carly. Sim, sim, estou a ouvir. Diga, diga. Olá, boa tarde, Carly. Neste momento, estou num local muito fresco e muito molhado, digamos assim. Está a chover aí? Não, não está a chover. Eu encontro-me num sítio onde tem muita água e tem muitos animais aquáticos. Mas diz-me, Carly, não estou a ouvir muito bem. Não sabia que nem é o aquário. Sim, tem um aquário enorme. Nós conseguimos ver os peixes ao promenor. São peixes muito grandes. Meu Deus, eu tenho que deixar de andar de carro. Tens mesmo deixado de andar de carro. Tens de passar a andar de avião. É onde nos encontramos no ar aqui. Um aquário no céu. Uau! Sim, exatamente. Temos um aquário dentro do avião. Sim, mas eu penso que estamos aqui a dispersar do assunto. Você deve estar a pensar outra coisa, não sei bem. A greve. Diga-me lá porquê esta greve. Já falou com algum trabalhador? Sim, é verdade. Está a haver greve de transporte aqui, nomeadamente nos aviões. Por isso é que eu me encontro aqui num onde está aqui um aquário gigante. Por isso é que eu abstraí-me e tive de falar dos peixes enormes que aqui estão. Peço imensa desculpa mas sim, a greve está muito complicada aqui. Meu Deus, também os aviões estão em greve? Sim, também os aviões para além dos camiões que... Também os camiões? Agora não temos combustível porque os camiões decidiram fazer greve e está muito complicado para os aviões também. Mas eu estou aí a ver atrás de si tantos comboios. Sim, exato. É greve geral. É greve geral também dos professores. Está muito complicado isto tudo aqui. Portugal está... Em greve. Em greve geral, sim. Está muito complicado. Então, mas há bocado estavam no avião e depois de ser para vos... Sim, eu estou nos ciclos dos aviões. Eu estou dentro de um avião mas o avião está em terra. Calma, o avião está em terra. Tem aqui um aquário dentro, é verdade. Mas aqui perto há uma estação de comboios onde eu também consegui ver que estou em greve e está muito complicado. Já tive a falar aqui com o professor que por acaso ia apanhar um comboio e está tudo em greve. Está mesmo muito difícil. Ok. Muito obrigada, Carolina Morteira. Até à próxima. Até já. Agora sou eu. Muito boa tarde. Vou transmitir a ligação para a Carly. Carly, conta-me como está o ambiente aí. Como está o ambiente, Carly? Carly? Não ouviu passar a ligação. Sim, sim, sim. Carly, estás-me a ouvir? Oh, Carolina! Foi uma quebra de ligação fez-me desculpa. Conta-me como está o ambiente aí. Está altamente. Está muito movimento, muitas pessoas, muita música, muita diversão, muita beira. Eu só quero me juntar a eles, sinceramente. Eu adorava não estar a trabalhar neste momento. Que estranho. O ambiente aí costuma ser um pouco mais sombrio. Sombrio? Mas explica-me porque é que está aí tanta gente. Aconteceu alguma coisa de mal? Não, não aconteceu. Aconteceu, aconteceu de mal, mas eles aqui nesta terra eles fazem ao contrário. Quando acontece alguma tragédia eles celebram. Ok, ok, ok. Estou a entender. Então, nesse local onde os Sars está a ver uma festa porque aconteceu algo de mal, é isso? Sim, mas a festa já acabou. Já acabou, já estamos num... Pronto, já estamos num mudo depressivo. Sim. Ok. Há pouco estávamos a dizer que te querias juntar a eles. O que é que querias dizer com isso? Explica um pouco. Sim, 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 sim. Mas eu retiro o que disse. Eu não me queria juntar nada a eles. Aliás, eu estou muito bem onde estou, muito bem como estou e pronto, os coitados deles. Mas pronto, a vida é assim. Mas o que é que se passa com eles? Porquê que não te querias juntar a eles? Eles estão muito tristes e pronto, eu estou contente e não quero ficar triste e portanto... Pois eu percebo, eu percebo eles. Aliás, eles já nem devem sentir nada, como é lógico, eles já não sentem nada. Sim, sim, alguns deles estão indo como alcoólicos. Lá está, quando acontece alguma tragédia eles aqui celebram. Então está muita gente como alcoólicos. Eles decidiram... Muita gente à beira da morte. Mas consegue vê-los? A quem é os alcoólicos? Não, há as pessoas que estão aí no local onde se encontra-se... Eles retiraram-me do local. Retiraram-me todos do local. Sim, sim, sim. Então, neste momento, esse local está vazio. Está cercado por polícias. Então, levaram-nos para onde? Levaram-me, porque eu estou aqui atrás de brutamontes, polícias, brutamontes. Estou a tentar aproximar o máximo consigo para fazer a reportagem, mas não está possível. Muito complicados de visitar. Exato. Ok. E ficamos por aqui, então, com a emissão com o Carly. Pois é, se o pleco ficou. Maravilhoso, Dr. Pei. E pronto, pessoal, acaba esta emissão para vos aguardar para a próxima emissão, para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscreve-se no canal da Carolina e no meu também, que estamos quase no xameu. Siga-me no Instagram, clique no sininho, ambos os sininhos para receberem notificações sempre que os nossos vídeos saírem. Foi o segundo vídeo da Carolina, nada mal, nada mal, não é verdade? O que é que tenho a dizer? Não sei muito. Então, nós estamos aqui novamente... Ok, não vamos começar outra vez com isso. Espero que tenham gostado, pessoal, e até à Brasília. Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!